Abertura Contamos com a presença dos ciclicos do batalhão da Escola de passar Vila Santa Cruz E desde no passeio ciclístico aos pontos históricos de santa Cruz Botamos com a presença do Batalhão de Engenheiros, Batalhão Vilagranca Brita. Somos o índice! Basque e Polícia Militar e Batalhão Vilagranca Brita. Uma realização bem não recebendo Portos Reis 300. Botamos com a presença do Batalhão de Engenheiros, Batalhão Vilagranca Brita. Presente no Passeio Ciclístico aos Pontos Históricos de Santa Cruz. Liga e sua bicicleta, Envia Marcos Marconosco. Almir, o passeio retorna ao Benquia. Passeio Ciclístico aos Pontos Históricos de Santa Cruz. A presença dos militares do Batalhão Escola de Engenharia, Batalhão Vilagranca Brita. Irão participar conosco? Venha participar, você também! Apoio! 27º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 4ª Municipal, 7º Rio. 19ª Região Administrativa. E volta o jeito. Manda logo o Cibarão, manda logo o Cibarão. Ainda tá dentro. Daqui a pouco, o início do passeio ciclístico em homenagem aos 440 anos de Santa Cruz. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos pedalando pelos pontos históricos de Santa Cruz e pedindo paz, ainda dá tempo, pegue sua bicicleta e venha participar, é só se juntar a nós. Inscrição com quilo de alimento, concorra a uma bicicleta Aro 26, cortesia da... A Bíblia O Criança O Criança Estou fazendo o show de um direito. O Criança A Bíblia 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 Obrigado. Já se encontram aqui presentes para dar a benção aos ciclistas, para em seguida partirmos, pessoal. Vamos nos aproximar um pouquinho mais aqui, pode até deixar a bicicleta. Os ciclistas presentes, por favor, chega mais perto aqui. Gilberto, traga a bicicleta aí, por favor. Teremos a presença do nosso diácono Elmo, ciclista também. Temos a presença do comandante do Batalhão Vila Granca Brita, Tenente Coronel Rocha Silva. Comandante do Batalhão Estola, Batalhão Vila Granca Brita. Temos a presença do seu Estado-Maior, seus oficiais, sargentos, primeira-dama aí do chefe. Então vamos conceder agora a benção, nesse dia que o Senhor concedeu a nós, um dia de sol, graças a Deus. E nesse passeio ciclístico vamos celebrar os 440 anos do bairro de Santa Cruz e ao mesmo tempo para a nossa paróquia, celebrando a festa de São Benedito, cujo dia celebramos dia 5, na última sexta-feira, mas ainda continuamos fazendo memória do nosso padroeiro. Então vamos pedir a benção de Deus e que seja uma expressão de fé e de amor à nossa paróquia, ao nosso bairro, esse passeio ciclístico. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus que em Cristo manifestou a verdade e a caridade, vos passa mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo. Amém. O Senhor Jesus que prometeu a sua igreja estar ao seu lado até a consumação dos séculos, dirija os vossos passos e confirme vossas palavras. Amém. O Espírito do Senhor esteja sobre vós, para que percorrendo os caminhos do mundo, possais evangelizar os pobres e curar os corações contritos. Amém. E que desça sobre todos vós, sobre esse passeio ciclístico, sobre as bicicletas, sobre esse dia. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom passeio para todos, que Deus nos abençoe. Vamos formar em fila de dois, aqui nesta saída, tá bom pessoal? Primeiro, o pessoal do batalhão Vila Gran Cabrinha, para virar por último. Pode informar ali, os ciclistas estão equipados, olha na frente. A nossa previsão de término é em torno de 12 horas. Agora então, nós estaremos chegando aqui. Sairemos em fila de dois, tá bom pessoal? Fila de dois. Faremos meia pista. Ninguém pode cortar pela esquerda. Ok? Vamos lá. Passeio ciclístico aos pontos históricos de Santa Cruz. Nomenalmente, a história de 140 anos de Santa Cruz. Vamos nessa. Passeio ciclístico aos pontos históricos de Santa Cruz. Passeio ciclístico aos pontos históricos de Santa Cruz. Passeio ciclístico aos pontos históricos de Santa Cruz. Brasil, atenção, 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 esse é o passeio ciclístico em homenagem aos 440 anos de Santa Cruz. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos pedalando pelos pontos. Corro a uma bicicleta, aro 26, fornecia da Bicelar. É beleza! 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 Rodrigo, some não, hein! Não tem inglês de hoje! Esse é bem bom! Não sou nada! Ai, forte!